Piada de DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Olha a novinha safada, que põe um shotinho e joga na cara, pede pra botar com força que não fica machucada, ela falou que a noite é longa e fode até de madrugada, e o que ela tá querendo é piro, piro, pirocado, e o que ela tá querendo é piro, 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 pirocado, ela sobe pra maré, só porque que é pirocado, ela sobe pro Mandela, só porque que é pirocado, e o que ela tá querendo é piro, piro, pirocado, e o que ela tá querendo, tá ligado? Olha a novinha safada, que põe um shotinho e joga na cara, pede pra botar com força que não fica machucada, ela falou que a noite é longa e fode até de madrugada, e o que ela tá querendo é piro, piro, pirocado, e o que ela tá querendo é piro, 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 pirocado, Ela sobe pra maré, só porque que é pirocado Ela sobe pro Mandela, só porque que é pirocado O que ela tá querendo é piro, piro, pirocado E o que ela tá querendo, tá ligado Olha a novinha safada, que põe um saltinho e joga na cara Ou impede pra botar com força que não fica machucada Ela falou que a noite é longa e fode até de madrugada E o que ela tá querendo é piro, piro, pirocado E o que ela tá querendo é piro, piro, pirocado Ela sobe pro Mandela, só porque que é pirocado Ela sobe pra Marconi, só porque que é pirocado E o que ela tá querendo é piro, piro, pirocado E o que ela tá querendo é piro, piro, pirocado Liri Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas